Virando para Wark Jr. Eder Virando para Leandro Maal Aos 45 minutos, tempo regulamentar esgotado Vai apitar o árbitro costarriquenho, final do primeiro tempo Um Brasil, um Escócia Rede Globo na Copa do Mundo Continental, preferência nacional com a seleção na Espanha Continental, Brasil Um jeans é um fogo do céu Um jeans é um fogo do sol É só você se soltar, caminhar nessa estrada E andar nesse caminho natural Vamos deixar as matas no chão O Stock, o caminho natural da juventude El Gol Nervioso Econômico Jovem e valiente O Gol Um negócio arrebatador Pós e filhos, vai começar Coca-Cola e sorriso Isso é tão bom Gostoso demais Gostoso demais Sou vira de ver Eu quero ver Você Sorritor Seja a hora que for Coca-Cola Tá mais que dá Coca-Cola E o sorriso